Padre da fiel e não dos fiéis, bem entendido, então o que que ocorre? Isso daí virou uma tradição e aqui todos os jogos estão presentes. Gol do Cuiabá, Rivers acaba com uma dor com a cara e agora 230 canta mais alta. Esse gol foi confirmado, 1 a 1. Gol do Cuiabá Tarde, bora para mais um estádio. Hoje vamos com esse anel aqui em Carena. Hoje tem Corinthians e Cuiabá pela décima rodada do Brasileirão. Partiu. Bora, para a direita. A gente pegou ali na República. Aí Itaquera é a última. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar. Vamos ver. Ficamos aqui na Neoquímica Arena. Olha ali no fundo, olha. Ali já é a visão. O metrô está aqui. A arena está ali. O pessoal ali comendo. Bora lá ver. Aqui na porta do metrô tem várias coisas. Camisetas. Olha, tem até camisetas da época da Souvenir ali no fundo. Várias coisas. E a Neoquímica, olha. Ali atrás tem esse barranco. Está ali atrás. A pessoa saindo aqui, olha. Sai do metrô. Vem para cá. Se ela for para a esquerda do metrô. Vem aqui, olha. Essas barracas. Várias coisas. Comidas, bebidas, enfim. E se ela for na direita. Aí é onde ela vai para a arena. Que é ali depois, olha. A Neoquímica Arena fica ali atrás. Depois desse barranco aqui, olha. Sobe por ali. E aí vai. Hoje joga Corinthians e Cuiabá pela décima rodada do Brasileirão. O Corinthians vem de, no Brasileirão, de duas vitórias e uma derrota. Para o Fluminense e para o Galo venceu. E a última agora perdeu do América Mineiro. Já o Cuiabá dos últimos três jogos vem de duas vitórias e um empate. Vai tomar uma cerveja. Quanto que está, Renan? Doze reais, né? Doze reais da Heineken. Será que a garrafa foi de pó? Hã? É, aqui a garrafa veio pelo jeito que não está podendo, né? Eu acho que dentro do estádio, eu acho que não, né? E aqui, olha. Tem várias barracas. Várias coisas. Comidas, cervejas, bebidas, enfim. Isso que agora... Ixi, falta muito tempo para começar o jogo. Você mora dez anos aqui, né? Família é da Paraíba e todo mundo torce para o Corinthians lá? Todo mundo torce para o Corinthians desde pequeno. E hoje é a primeira vez aqui na arena? Primeira vez na arena. Como é que está a sensação? O coração está a mil. E você? Segura vez aqui. Primeira vez foi contra o Bahia. Dois gols do Vidalilo aqui. Ah, então você está um ressortico positivo. E hoje? E hoje? Como é que vai ser o placar? Dois a zero. E você? Dois gols do Monja Guedes. Dois gols do Monja Guedes. Dois gols do Monja Guedes. Três a zero. Dois do Guedes e um do Fausto Vera. Olha aqui, olha. A arena. Aqui é a Neuroquímica Arena. O pessoal já fica concentrando, esperando. Falta duas horas ainda para começar o jogo. Aqui é o estacionamento da Neuroquímica Arena. Eu sei que os jogadores entram por aqui. Eu já tenho aquele escudo Neuroquímica Arena. O Corinthians foi fundado em 1910, primeiro de setembro. Já o Cuiabá é um clube muito novo. Eu acredito que é mais novo que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Ele foi fundado lá 12 de 12 de 2001. O Corinthians foi fundado lá no bairro do Bom Retiro, né? Por operários. E tem esse nome devido a uma homenagem ao Corinthians Casual Futebol Clube que estava fazendo uma excursão aqui no Brasil. O primeiro jogo da história do Corinthians foi dez dias após sua fundação. Enquanto um clube que também tinha tema data de fundação, que é a União da Lapa, né? No qual o Corinthians perdeu de um a zero. Tem uma quadra de basquete, de futsal. Bem embaixo, né? Do escudo da Neuroquímica Arena. Do logo, né? E aqui o pessoal. Qual que é a maior dúvida para você que você viu jogado, Corinthians? Sócrates. Sócrates? E você? Acho que o Cássio. Cássio, qual que é o nível de importância dele para a história, né? Que você que já viu tantos jogadores. Ah, hoje a importância dele é grande para nós. É. Deu o título mundial, né? Aquela defesa contra o Vasco. Nem sei o nome de jogador, porque o Cássio é mais aquele jogador lá. É nóis. É show. Com os bandeirões. Entrando para o estádio. Isso que falta uma hora e pouquinho para começar o jogo, né? Toda a preparação. O Cuiabá foi fundado pelo gaúcho Luiz Carlos Toffoli. Lá em 2001. Começou com uma escola de futebol do gaúcho. Em 2001 ele fundou o Cuiabá Esporte Clube para jogar a categoria de base. Só que em 2013 ele se profissionalizou e começou a jogar o Mato Grossense. Detalhe. O primeiro jogo do Cuiabá foi quando entrou a Sinop. Perdeu de 2 a 1. Mas nesse ano o Cuiabá foi campeão Mato Grossense logo na sua estreia. E também foi bicampeão em 2004. Na parte da Arena fica aqui a loja do Corinthians. Está escrito Corinthians. Vamos aumentar aí para ver como é que é. Aqui entrando na loja do Corinthians. Faltando menos de 2 horas para começar o jogo. Já está lotada com vários itens, várias coisas. Em alusão a 2012, o ano histórico para o Corinthians. Essas jaquetas aqui ó. Laranja. Essa preta com laranja. Homenagem ao terrão né. Olha o preço dela aqui ó. 370, 380 reais. Ali no fundo são as camisetas oficiais. Vamos lá ver. Aqui é o ídolo Cássio. Custa 375 reais. E aqui a camiseta desse ano de jogo. Os detalhes. Vamos ver o valor dela. Trezentão. Junto ó. Com shorts. Camiseta número 2. Tem tanto estampada. Sem patrocínio. Quanto com patrocínio. Esse daqui pode ser de jogo. Deixa eu ver. Exatamente né. Quase 500 reais. Pessoal comprando aqui as camisetas. Pega essa jaqueta aqui ó. Quentão. Deve ser impermeável eu acredito né. Tem vários itens pequenos né. Copo. Tudo. Vamos ver o valor de um aqui ó. Esse copo aqui ó. Foi 90 reais né. Esse até copinho de copos americanos. No caso roxo. 55. Deve ser o par né. Aqui ó. Dois oficiais. Qual o valor que você acha? Acha barato? Caro ó. Cento e trinta reais ó. Aqui ó. Aqui ó. E aquela fininha né cara. Tem esse daqui também ó. Deve ser mais simples. Vamos ver os dois cara. O mesmo valor? O mesmo valor. Cento e trinta. Preço do ingresso. Paguei vinte cento e vinte e cinco. Quem gosta de chopp. Quem gosta de chopp. Quem gosta de chopp. Toma bastante chopp. Esse copo é bom ó. Olha o tamanho. Deixa eu ver a diferença ó. Vamos ver o preço dele. Acho que nem tem valor aqui ó. Tem. Noventa reais. Esse tá aqui né cara. Ele é de plástico né. Não é de vidro nada. Mas é bem bonito. Rural né ó. Os escudos do clube. Eu tô aqui com o padre. Que ao mesmo tempo não é padre. Mas como é que veio né. Essa tradição de vim aqui de padre. Na Arena dos Corinthians. Pois é. É um acaso que de repente. Se tornou um ícone da torcida. Até porque. Eu que já tinha essa batina antes. De ser o padre da Fiel. Que hoje eu sou o padre da Fiel. E não dos fiéis. Bem entendido. Então. O que que ocorre. Isso daí virou uma tradição. E aqui todos os jogos estão presentes. Como é que é a sua relação hoje. Com o Cruzeiro contra o Ferbá. Pois é. Corinthians. O corintiano. Ele nunca desiste. Ele sempre tem a fé. Ele tem essa vontade. E quer que vença. E tal. Então nós sempre estamos ali. Independente de qualquer situação. O corintiano. Não muda. Vocês estão vendo melhora. Com o Wanderlei do Luxemburgo. Questão taticamente. Enfim. Após a chegada dele. Estamos aqui demorando no time. Deu consistência. Colocou ritmo de jogo. Mas ainda. É necessário melhorar. Porque teve dois jogos positivos. E depois voltou a cair. E não adianta dar desculpa. De que um time grande perdeu. Não. Nós somos corintios. E queremos ganhar. Essa é a nossa realidade. Queremos um time vencedor. Como sempre fomos. Então há necessidade de melhorar. Contratar jogador. Reformular o clube. Cara. Eu acho que hoje. Tem que ir para cima. E vamos fazer aí. Um 3 a 1 aí. Acho que. Para dar um resultado. Convincente. Cara. Vocês vieram de presença. Só para ver o jogo? Sim. Vem de presença. Só para ver os quilômetros. Só para ver o Coringão. Se ganhar de meia a zero. Tá bom. O importante é fazer a vitória. Ganhar os 3 pontos. E subir na tabela. Isso nós queremos. E o Roberto. Desencante hoje. Mais 3 golzinhos dele. Voltando 1h10 para começar o jogo. Consegue ver aqui o entorno da Arena do Corinthians. O pessoal já está. Muitas pessoas já entrando para o estádio. Daqui a pouco é minha vez. E do Renan. Estamos aqui no portão N. Bora. Conhecer a Arena do Corinthians. Aqui ó. É a parte de trás dela. Consegue ver. Todo mundo. Tem as barreiras. Aqui é onde entra para a Neoquímica Arena. Vai lhe passar o ingresso. R-Coach. Tudo né. Mas depois dele no fundo entrar. O copo do jogo de hoje. No valor de 20 reais. Vamos ver como é a decoração dele. Está escrito aqui ó. O Corinthians Cuiabá. E ali é o fundo. É o setor norte. Da Neoquímica Arena. Tem aqui ó. Os lanches. O pessoal está vendo a Champions League ali. O City nesse momento. Vai vencer de 1 a 0. Aqui ó. Tem o Jimmy. Tem outra. Olha o preço da cerveja. Água. 6 reais. Indigerante. Carinho. Cerveja 12. Cerveja 12. E aqui é o entorno. Da arena. Aqui embaixo né. Pode ver que parece até um shopping né. Bora entrar aqui ó. Ver a família entrando também. Inclusive. Vamos ver as primeiras impressões. Da arena do Corinthians né. A Neoquímica Arena. Aqui na parte de baixo. Ali fica o setor destinado às organizadas. No momento. Os goleiros do Corinthians entram pra aquecer. Olha o caça aí ó. Nesse momento a equipe do Cuiabá. Entra pra começar o aquecimento. Nesse momento. O jogador do Corinthians entra pra aquecimento. E a torcida aflada ali. A torcida aflada ali. A torcida aflada ali. O jogador do Corinthians entra pra ir. G1, no momento mas não é gente que teve um caça. Mas não é gente que teve um caça. A torcida aflada ali. A Nelquimicaremba tem capacidade de cerca de 47 mil pessoas, o maior público aqui foi contra países baixos que a Argentina, na Copa do Mundo deu 63 mil pessoas, então gente pra caramba. Já na partida do Corinthians, foi Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil do ano passado, no caso foi 46 mil pessoas aqui nesse estágio. 4 momentos, ambas as equipes entrando em campo, Florindas e Cuiabá, óbvio, ali no fundo, óbvio. Mas ali no fundo, óbvio, o bandeirão. Música 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 E sobe o bandeirão. Música 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 As polígias, essa noite, ele se verá. A água, a água do refrigerante e da cerveja aqui dentro do estádio. Não desistiram, vamos lá. A torcida está animando aqui. Iriamerto entrou, já fez uma jogada importante. Vamos! Vamos, Coritias! Agora a Berta está tomando alguma coisa, eu não sei. Agora está uma discussão se o Coritias vai aplicar o CarPlay ou não. Quando o Dervison sai, a torcida, até para sair, ele gosta de tudo. Olha lá, ele provocando. Olha lá, ele já morreu. Olha lá, ele já morreu. Dito que ele gosta. Ele dá uma colocada. Vamos lá. 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 O gol libera e empata para o Corinthians do Cuiabá. Agora, aos 35 minutos de jogo. Agora, a arena vai à loucura, né? Com esse gol do Corinthians. Neste momento, o VAR está analisando se houve pedido ou não. Está dando um telão aí. E o VAR está analisando a equipe do VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. O VAR está analisando o VAR para ver se houve perfeito ou não. Eu canto a Terri Caogo, eu canto pra J.J. Vamos, 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 vamos. O público pagante do jogo, olha, ele é um total de 40.512, uma renda bruta de 2 milhões de 63 reais da partida de hoje. 41 minutos do tempo, conseguiu empate, agora vai pra cima tentar a virada, sim, quer lutar no estádio, será que vai ter virada hoje? 8 minutos de acréscimos, os acréscimos, bora, segue mais um escanteio com a gente. O Cuiabá tá segurando a pressão agora. Vamos, 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 vamos. Quase o Gil faz o gol da virada. Acabou. Provavelmente vai acabar o jogo agora. Não, não vai acabar não. Vai acabar. Fim de jogo. A perraça da torcida, ó, após esse 1x1. Fim de jogo, 1x1, né, o Príncipe começou tomando gol e depois acabou fazendo e aí quase teve chance de fazer o gol da virada. Aquele dos meus primos. Gente, faz quanto tempo que a gente se teve? Mano, acho que faz uns 15 anos. Pelo menos, pelo menos. Você, Renal, que a gente foi no tratamento da biga. O que vocês acharam do jogo? Como é que foi? Esse empate fez? Mano, foi emocionante, velho. Gostei do jogo. Tipo, no final deu uma pressão no caralho. Quase saiu virado. Merecia o segundo golzinho ali, mas tá bom. Tá bom. Tá de perto. E agora? Qual que é o Brasil? Vocês estão... Opa! Claro! Não, agora que pegou a América, vai passar, vai garantir na semifinal já, amigo. Então... Bora pra semifinal. Saindo aqui do estádio. Pessoal, né, meio decepcionado, né, com esse 1x1. Fim de jogo, a equipe do Cuiabá agora vai de avião, né, se for de carro, ia andar bastante. São 1500 quilômetros, né, de carro de São Paulo pra Cuiabá. Se for de avião, é duas horas e pouquinho, então é mais tranquilo. São Paulo, né, tem 12 milhões de habitantes da capital, né, mas a região metropolitana vai quase 22 milhões. Cuiabá, por exemplo, tem 600 e pouquinho mil de habitantes também. É uma cidade grande, né, não comparado, claro, com São Paulo. Saída aqui do estádio. Pessoal aqui, ó, já pegando as camisetas, espetinho. Todo mundo indo pro metrô. O metrô adora o quê? Não vai ser aquele lá que a gente foi, né? É outra, é outra estação, essa daqui? Não, vejo. Ah, tá. Só que só vai dar a volta. É. Ali no fundo da arena. Pessoal, indo embora agora. Olha a pizza! Essa pizza aqui é boa. Pizza Corinthians, olha a pizza! Quinze, quinze reais. Se ela morrer aqui, ó, dei pizzaria, pai. Olha a pizza, olha a pizza! Será que a gente pegou essa, né? Galerinha, partindo aqui. Se for gostoso do vídeo, se inscreva, botar o like no canal. Foi que eu consegui mostrar hoje a minha visão do jogo. Fica no estádio e bora aqui. Amanhã tem mais. Último jogo aqui nessa minha semana de Campinas, São Paulo, né? Que eu ia no estádio. Consegui pegar tanto os dois times de Campinas, os três times aqui da capital, né? Então, bora... Se puder acompanhar, se puder se inscrever. Tanto aqui, também lá no Instagram. Se você quiser ter um contato mais... Quer mandar mensagem ou dar um feedback, enfim. Valeu! Saída... Lá em rumo agora ao metrô, ó. Tudo aqui, ó. O metrô lá... É longe! Aqui, ó. Aqui já no fim, após o fim do jogo. É multidão. Não sei como é que vai ser lá no metrô. Lotado de gente. Aí agora, né? Comer. Sábado à noite. A cerveja. O famoso pernil. Que acho que tem bastante aqui, ó. Ó que massa. Bastante, bastante mesmo. As bandeiras do Corinthians. Que dá pra ver aqui, ó. O pernil, que é muito famoso aqui. Vocês gostam do pernil? Aqui é a passarela, né? Que cobra aqui embaixo. Já é uma avenida. Ele no fundo, ó. Anel Química Arena. E aqui do outro lado. Então, bora. Todo esse roller. Aqui, ó. Já entrado. Todo mundo só entra quem, né? Tem várias formas aqui, né? Vai no metrô. A mubiqueira. Depois de Corinthians 1, Cuiabá 1 também. Agora, bora. Não pra minha casa. A casa dos meus primos. Renanzinho aqui também. Vai pegar o tique. Bora já. Não esquece de dar o like. Se inscreva no canal. É que é muito importante. Valeu!